A fim do ano da Partido Político, a organização da instituição de Sira, o presidente da República, Francisco Guterres Lua Lomós, se convida no presídio de encontro do líder histórico de Sira na personalidade de Sira e a Lourdes Anuluf, no fevereiro de Tinané, o de Rona ser no ano com a situação política constitucional de Rai Laran. Do ir comunicado à imprensa, NB MaxxM, na sexta-feira, o presidente da República, informa que o líder histórico do personalidade de Sira, NB Cefestado com Vida, composto do ex-presidente da República, ex-primeiro-ministro Cairala Sanana Guzmão, ex-presidente José Ramos Horta, ex-presidente no atual primeiro-ministro Taur Matanarouac, ex-primeiro-ministro Mário Alcatiri, Cefestado-Maior-General FFDTL, maior-general Lere Anantimur, no veterano Roque Rodrigues. Hamuto co-líder no personalidade de Hirakne, Cefestado se ralo análise, no identifica a opção Cernambagdiagliu, rodejadia a situação político-constitucional atual. Afoenderou na opinião líder histórico do Sira, e que os livros se vistaram Mosse Rona no teto Hanoi Sira, o sininê orgão consulta o Conselho-Estado, moulofote decisão relaciona a situação político-constitucional, nem me orasne nação Hasoru. O presidente da República compromete, ato no fato enralou diálogo, rodejadia a situação político-constitucional, e que o líder no cidadão Sira, ato emarroto a mutu, clore política e desenvolvimento do povo Tomac, e a bem-estar na justiça social. Octaviano Gomes, Tito Livio, ZMN.